Final de ano é tempo de se confraternizar e o Grupo Array tem um espaço especial para você, o Grand Hotel Array, um serviço especial no final de ano que é esse tempo de confraternização, um lugar muito especial. Grand Hotel Array dispõe, vejam só, de seis ambientes para a sua confraternização e o melhor serviço para a sua festa, um serviço de buffet especial. Restaurante internacional, auditórios climatizados, espaço também para shows e principalmente o conforto e a comodidade que os seus convidados merecem. Faça a sua confraternização no Grand Hotel Array, onde receber, servir e encantar é o trabalho do grupo que compõe o Hotel Array. E é muito fácil, para reservas e informações, diz que 3214-9292. O Grand Hotel Array é o espaço ideal para a sua confraternização de final de ano. Temos a estrutura completa para que seu evento seja um verdadeiro sucesso, com seis ambientes climatizados e capacidade para até 1.500 pessoas, amplo estacionamento, equipe treinada, serviço de buffet, coffee breaks e todo o conforto e requinte do grupo Array para a sua confraternização. Solicite seu orçamento e venha fazer a confraternização da sua empresa, amigos ou família conosco. Grand Hotel Array. Receber, servir e encantar. O programa MN Repórter fez uma reportagem que nós exibimos agora no Gente em Negócios, mostrando que a mulher moderna tem investido muito em educação, superado muitas dificuldades, rompido barreiras, mostrando que as mulheres estão estudando mais e priorizando o lado profissional em busca de autonomia. O movimento ganhou força nos últimos anos. A mulher está investindo mais em educação. Além de ser maioria em números, ela está estudando mais que o homem. Um exemplo está aqui nesta instituição. Basta olhar para os corredores e para as placas de formatura, em especial para o curso de pedagogia, que na sua maioria é composto por mulheres. Verônica Letícia é uma das estudantes do curso e reforça que as mulheres são maioria em sala de aula por aqui. De uma turma de 40 alunos, dois são homens. Então, 38 são mulheres. Verônica, aliás, tem 27 anos. Aos 20, de forma não planejada, teve um filho, que hoje tem 7 anos. Se reorganizou e em parceria com o marido, preferiram dar um tempo para a chegada do segundo filho. resolveu investir em qualificação, cursa pedagogia e quer ser professora. O lado profissional, por enquanto, fala mais alto. Mas ela tenta não perder o foco. Não tem sido nada fácil, pois dentro de casa já sofre outra pressão. O filho quer um irmãozinho. Ele fica cobrando, né? Eu quero um irmão. Mãe, eu quero um irmão. Então, eu fico adiando, né? Até mesmo pelas condições. Como eu já falei, né? Preciso de tempo e eu trabalho, eu estudo, meu esposo trabalha e fica complicado. Isnaira Poliana ingressou no curso de pedagogia aos 16 anos. Hoje, aos 18, está no quarto período. Ela afirma que pensa em casamento. Mas, lá pra frente, quer se realizar profissionalmente e ter mais autonomia interpessoal e financeira. A partir do momento que eu concluí o meu estudo, todas as etapas que eu planejo e conseguir minha estabilidade financeira, um emprego fixo, eu penso em constituir família assim. Em 2010, 12,5% das mulheres com 25 anos ou mais tinham completado o ensino superior. Entre os homens, esse percentual foi de 9,9%. Entre as jovens, de 18 a 24 anos, 15,1% frequentava curso de graduação. O número de homens foi de 11,4%. Em todos os níveis de educação, as mulheres estão em posição melhor que os homens. Larissa Belo é um exemplo disso. Terminou o curso de jornalismo aos 22 anos e já começou a trabalhar. Hoje, faz especialização em marketing digital e trabalha no sistema de comunicação meio norte. Ela adiou um pouco o casamento e filhos, que só pensa para depois dos 30 anos. Ela percebe que a mulher está mais independente quanto a essas escolhas. Eu acho que hoje a mulher está assim, deixando a construção da sua vida para segundo plano. Para o familiar. Com certeza. Nós já somos orientadas aqui. Minha filha, primeiro, casa com a sua profissão, casa com o seu emprego. Depois você vai poder ter a liberdade dentro do seu casamento, poder fazer o que você quiser. Eu acho que hoje a educação já está mais voltada para esse lado. Então, principalmente depois que a mulher foi para a universidade, vai para o mercado de trabalho, porque você sabe o quanto é mais difícil. Você ir para o mercado de trabalho, sair para conciliar a sua vida de casa, de dona de casa, com a sua vida dentro do seu emprego, com a sua vida de ser mãe. A jornalista, professora e pesquisadora Thaís Teixeira, e que agora também atua na rádio e jornal Meio Norte, percebe que o empoderamento da mulher e o protagonismo feminino são bandeiras que, olhando para o passado, são resultado de muitas conquistas importantes, que só reforçam o desejo de ampliá-las ainda mais. Se você imagina que na década de 50, por exemplo, as mulheres mal conseguiam acessar o mercado de trabalho, com exceções, por exemplo, no mundo da arte ou coisas do tipo, que eram artistas, e eram pessoas mais antenadas e engajadas. Mas a mulher comum, ela não tinha esse acesso. Então, as mulheres, elas estão mais presentes. Elas estão mais presentes aqui, nas redações, mas também nas universidades, no mercado de trabalho. Agora, aquela coisa, ainda há muitos desafios, né? O desafio de, por exemplo, ganhar hectariamente, mesmo tanto que os homens. Nós vamos mostrar agora uma reportagem tratando de formalidade versus informalidade. Como há mais mulheres no país trabalhando com carteira assinada, e como elas têm participado do canal produtivo do país. O Brasil conta com 201 milhões de habitantes. As mulheres são maioria, e a vida no país acontece nas cidades. A população urbana hoje no Brasil é quase seis vezes maior que a rural. São 172,4 milhões de brasileiros morando nas cidades, contra 29,41 milhões morando no campo. Ou seja, a mulher é mais urbana que rural no século XXI. Segundo o IBGE, a mulher está investindo suas energias no mercado de trabalho. O casamento deixou de ser prioridade. Ela quer se realizar na vida profissional, mas a diferença salarial ainda continua. Apesar de ter melhorado, quando você compara os dados de 2000 com os de 2010, a mulher passou a ganhar um pouco mais na comparação com o salário dos homens. Por exemplo, a mulher tem um salário, o homem tem uma renda de 100 reais e a mulher tem só de 70. Apesar de que, em algumas atividades, basicamente o serviço público, onde o ingresso é através de concurso e a lei não permite a diferenciação de remuneração básica, mas tem sempre aqueles artifícios, onde você tem uma repartição pública, você tem 10 dirigentes, normalmente não tem 5 mulheres, eles têm 1 ou 2. E isso, na soma geral da remuneração, faz toda a diferença. E aí, apesar de que parece estar próximo da igualdade, esses artifícios continuam gerando essa diferenciação na remuneração total da mulher se comparada à remuneração dos homens. A taxa de atividade entre as mulheres foi maior que entre os homens em 10 anos. Esse índice mostra a proporção da população entre 16 anos ou mais que se encontra trabalhando ou procurando trabalho. 64% da população brasileira está nesta condição. Entre os homens, a taxa de atividade caiu. Em 2000, era de 79,7%. Em 2010, 75,7%. Entre as mulheres, foi o contrário. Subiu de 50,1% para 54,6%. Helena Viveiros tem 25 anos. A encontramos no centro de Teresina, passando por um treinamento. Ela quer começar a vender revistas. Teve um filho após os 20 anos e, por isso, encontra dificuldade para trabalhar e ainda interrompeu os estudos. Conta com a ajuda da família para tentar conciliar trabalho e a tarefa de mãe. Atrás de estudo, atrás de um bocado de gozo, mas você tem que correr atrás. Você, inclusive, agora está aqui num momento de treinamento. Treinamento. Um treinamento. Hoje, você já teve muitas oportunidades de trabalho? Depois que tive, sim. Principalmente quando tive o primeiro. Aí foi que apareceu a oportunidade de trabalho, mas não podia, porque ainda era muito pequeno. Aí logo veio o segundo e depois o terceiro. Aí tive três filhos, aí pronto. Aí agora só criando mesmo. Mas você vai tentar conciliar trabalho com as responsabilidades do lar também? É trabalhoso, mas você tem que contar com a ajuda da família, principalmente da família, para estar ajudando. Apesar do crescimento da quantidade de mulheres com carteira assinada, de 51,3% para 57,9%, em 10 anos, a mulher ainda convive com a informalidade. Deusilene de Araújo, que há 30 anos trabalha com carteira assinada como vendedora, percebe essa rotatividade no mercado, que tem suas explicações. Esse pessoal de comércio pequeno, ele não tem muita condição, a empresa pequena, ele não tem condição de, quer dizer, se ele tem dois, três, quatro funcionários, ele não tem condição de assinar carteira, porque a despesa é grande e as vendas é pouco, então, quer dizer que o custo da loja é mais do que a própria renda. Se por um lado essa realidade é inconveniente, por outro tem quem se realize no mercado de trabalho. A gerente desta ótica, Caroline Rocha, no centro de Teresina, há um ano e meio no segmento, só pensa em crescer ainda mais. Sempre trabalhou com carteira assinada. Aos 26 anos, é casada há quatro anos e quer adiar um pouco mais, o quanto puder, a chegada dos filhos, para conquistar ainda mais espaço no mercado de trabalho. O meu projeto, como mulher, como pessoa, eu quero, eu tenho minhas prioridades. Quais são elas? Estudar, a casa própria já tenho, mas você acha de convívio como é que a mulher, quando vai nessa questão de mãe, ela se preocupa muito com os detalhes. Eu, pelo menos, acho que a cabeça da mulher está mudando. A partir do momento que a gente está tendo mais informação, que a gente está trabalhando, que a gente está interagindo, que a gente saiu de dentro de casa, saiu de dentro do lado, aquele domínio do homem, aquela coisa dos anos 70, 80, da época da minha avó, não é da época da minha mãe, mas da época da minha avó, que a gente veio com toda essa chuva de informação, vamos dizer, até a independência da mulher, a gente pode dizer isso. A gente está tendo mais essa consciência de quê? De que uma criança implica responsabilidades. Então, eu, como mulher, decidi esperar um pouco para ter filho. Eu estou com 26, quem sabe daqui uns 7, 8 anos sair, está na hora de vir. A vendedora Cristiane Moura também busca realização profissional. Aos 33 anos, é formada em pedagogia. Atuou pouco tempo na docência, mudou-se de São João da Serra do Piauí para Teresina e diz que sempre foi incentivada a estudar pelos pais. Ainda não tem filhos e explica os motivos pelos quais quer seguir perseguindo objetivos profissionais. Meus pais sempre me incentivaram a estudar, principalmente minha mãe, né? Foi a mais incentivadora a estudar sempre. Porque assim você pode crescer, procurar ser alguém na vida, né? E com o estudo você pode crescer, bastante. A mulher está deixando de ter filho, de casar, para o quê? Buscar um... estudar, trabalhar. E aí, em questão disso, ela está deixando essa coisa de casar, né? Um pouco de lado e procurando mais... Não é mais a primeira opção. Não é mais a primeira opção. Mas existem as mulheres que querem ainda mais liberdade. A de empreender. A artesã Jaqueline Gonçalves, de 38 anos, pensa lá na frente. Quer abrir sua própria loja. Hoje, produz e comercializa muitos produtos e diz que não quer estar presa a marido nem a patrão. E faz aquilo que desejam muitos brasileiros. Estabelece seu ritmo de trabalho e seu tempo, dependendo apenas da sua força de vontade. Havia um terceiro da minha família, meu pai mesmo, mandava muito minha mãe. Desde esse tempo, eu passei a depender de mim mesmo. Nem patrão, nem eu não gosto de patrão. Eu gosto da maneira que eu trabalho. Não gosto... um dia que eu estou afim de trabalhar, eu trabalho. Não estou afim, não trabalho. Você faz o seu tempo. É, faço o meu tempo. Para mim, eu acho melhor viver assim. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e você vai ver no próximo bloco o crescimento da produção, da exportação da cera de carnaúba. Antes dos comerciais, as notas de mercado, do Gente Negócios. O Piauí está emitindo as primeiras notas fiscais ao consumidor. Bom para os clientes, que poderão ter acesso às informações online, de forma rápida, segura e transparente. A redução do imposto sobre produtos industrializados para o setor automobilístico deve acabar mesmo no fim deste ano. Ou seja, possivelmente teremos carros mais caros em janeiro. Chance de fazer um bom negócio é agora.